A teacher está de volta e agora está na hora do nosso homework, do nosso dever de casa desta semana. So, let's go! Para a atividade de hoje você vai precisar de 11 rolinhos de papel higiênico ou 11 garrafinhas de plástico, um pincel e uma bolinha tal como esta que você está vendo aí na sua imagem, ok? Ok? Muita atenção! Primeira etapa do nosso dever. Escreva todos os números de 51 a 60 nos seus rolinhos de papel higiênico. Quem escolher trabalhar com garrafinhas de plástico faça o mesmo. Escreva os números de 51 a 60 nas garrafinhas de plástico. Rolhinhos, garrafinhas, o importante é que você escolha um material bem leve para esta atividade. Nós vamos brincar de boliche. Quem sabe como dizer boliche em inglês? Ainda não? Então vem aprender! Boliche em inglês é bowling. E brincar de boliche, jogar boliche em inglês é play bowling. Muita atenção! Nós temos aí à nossa frente 11 números. E eu escolhi 5 entre estes 11 números que vocês estão vendo. Eu vou ditar 5 números em inglês. E estes números devem ser derrubados. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se vocês ouvirem 51, vocês devem derrubar o número correspondente a 51. Ok? Então, muita atenção! Aí vão os números que devem ser derrubados. 52, 53, 54, 59, 60. Deu certinho? Conseguiu? Peça ao seu responsável para gravar um pequeno videozinho seu fazendo esta atividade. Os rolinhos ou garrafinhas derrubados devem ser mostrados para a câmera. E os números derrubados devem ser lidos em inglês. Aguardarei ansiosamente pela atividade de vocês. Mua! XOXO! Bye, bye! E aí